Obrigado, obrigado a Deus mais um dia Nossa, tá com zoom Bom, vamos aqui no mesmo dia, sexta-feira 24 de maio de 2019 Tamo indo pro trampo Tamo levando o pneu pra Poderosa Começamos bem de manhãzinha Tô gostoso, obrigado a Deus, obrigado a universo Obrigado a todo mundo Obrigado anjos, obrigado a antepassados Obrigado a todo mundo Sempre dando gratidão aí todos os dias de manhã e quando vai dormir entendeu e é isso aí cara o porno o livro tem que o avião só entendeu sempre usando a ferramenta boa aí pra gente desenvolver a gente crescer é mais uma manhã mais uma sexta-feira e vamos que vamos galera vamos que vamos só parar essa porra mano tá pesado esse pneu é isso aí vidinho curto que não vou trocar de mão e é isso aí gratidão total obrigado universo falou tchau até o vídeo da volta